Música Tinangroanolo resingidona, Timor-Leste restaura a minha independência e a desafio na oportunidade de Lúbuc, de que se a esse sucesso e o mundo não matam. Para o governo estabeleciona, mas também para o governo atingir o desenvolvimento, o povo continuou a ler o desenvolvimento básico na estrada, e a eletricidade não é necessidade prima se recelou, para o governo se dar a gestão de acordo com a área urbana, especificamente e o município dele, e que se mudou a capital nação RDTL. O ordenamento e a capital dele, o que o governo continua ao Hacdasak, não é desorganizado, o governo lá do um foe importância ao ordenamento e a capital dele, e que se tornou o programa de prioridade para desenvolver o desenvolvimento. Desenvolvimento lá o latuir plano ordenamento, mas que estabelece o Ministério Plano no Ordenamento, na Biatutau Matamba Ordenamento Território, capital nação de Itmacdez organizado, e que se tornou a capital de Sira-Selo, e o município. Comunidade Sira, a atividade do truque Sira-Nihacarag, também o governo lá e a plano de Iacbaninha Cidadão, no Mós Sidaug e a Lei Atu Regula. Pior lhe tanto, a comunidade Rariúma e a Valeta Leten, e a Motanini, Tasi Ibu, no Irafatim Nebe Risco Ba Inundação. E a estrada pública, nos negociantes Sira, utiliza o na batividade do negócio, onde prejudica engarrafamento no ralo capital nação nha emazem, sai atlio. Lixo na Clekar Arbiru Irafatim Público Sira, o sítio São Jiracne, tinan tinan, banhira udang monorai, sempre ramoso inundação, e a capital dele. Timor-Leste, o cungan tinan ruanulo resenidonan, dele capital nação timor-leste, o se município, sanolo resenitolo, no Raiwa, o ebeto rin loron, desenvolvimento no ordenamento, e a capital nação, sai enfrenta desafio, no obstáculo barak. Negociantes Sira, mós preocupa, o o cungan ne, tamo governo, lha prepara condições, diakbas Sira, o dihalau Sireniati, vidade negosión. A gente tem que fazer isso. com uma torque tão grande, mas que você consegue ver! 11 anos 13 anos quando ela vai encontrar o governo quandoальное está no ponto geral olha pessoa que traz isso agora ele vai knowingi como direto agora fica o primeiro e ele vai! Nós somos todos nós. O que é o que é o que é o que é? o diarei desenvolvimento para construir o povo de Morisdiaque. Hoje nós temos mudanças totalmente. O plano estratégico que nós queremos que em 2011 até 2030 tenham de concreter, é que nós vamos fazer o que é 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 o que é. Nós não temos que falar para o que é o desenvolvimento. Nós temos que fazer o desenvolvimento de infraestrutura, mas não precisamos de eletricidade, de vermos, de estrada. Não é necessário o povo de Morisdiaque, mas não é necessário o povo de Morisdiaque. O slogan é que o Estado de Direito Democrático cria, mas o povo de Morisdiaque é construir um Estado solidário, um Estado próspero e um Estado democrático, e que é o Estado de Direito Democrático em Timor-Leste. Esse problema, em relação ao governo de Morisdiaque, é que o governo de Morisdiaque é a continuidade para que o Timor-Leste saibura seja o que é a capital-nação. E a tira-rua-nulo resenha-donam, aniversário, restauração, independência, e que as travescimentos. Que a morte é a capital-nação, a liberdade, da liberdade e nos libertáveis, que o povo de Morisdiaque pode todos as travescências. Mas a partida de todos os Estados Unidos, que o povo de Morisdiaque realiza-nos o poder, e que o governo de Morisdiaque regula se o poder. E que o governo de Morisdiaque é o povo de Morisdiaque. Meio Lulicne Ita Heng Santina de Jesus Rafael Dussreis, GMN